Música O povo não tem leite E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando ele fez ao morro Toda a cidade vai cantar O povo não tem leite E o que ele fez A dor de mar e o cheiro Mas olhem bem vocês Quando ele fez ao morro Toda a cidade vai cantar O povo quer de passagem O povo quer se mostrar A dor de mar e o que ele fez A dor de mar e o que ele fez É bom, é feliz, é sangue, é frio A dor de mar e o que ele fez O povo não tem leite A dor de mar e o que ele fez A dor de mar e o que ele fez A dor de mar e o que ele fez Amém. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. Mas ordem bem vocês, quando derem peixe ao morro, todas me vai cantar. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. O morro não tem peixe, e o que ele fez a noite mais. A CIDADE NO BRASIL